Mais um trabalho Mais um trabalho O Senhor voltar Mas este barulho Que está tendo aqui Só vai se calar Quando a igreja amada de Cristo subir Só vai se calar Quando a igreja amada de Cristo subir Porém a distância que nos separa Nossos corações permanecem unidos Pedimos agora as vossas orações Para que sejamos sempre protegidos Neste trabalho fique por lembrança Que nunca mais seja esquecido Ao pastor da igreja e a todos os irmãos Aqui deixamos nossas despedidas Mas vai se ar Nós vamos morar Estamos esperando O Senhor voltar Mas este barulho Que está havendo aqui Só vai se calar Quando a igreja amada de Cristo subir Só vai se calar Quando a igreja amada de Cristo subir 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 Obrigado.